Jornada Milionária. Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. Achei que você ia dar da ré no helicóptero. Você estudou pouco, é ré no cavalo. Aquele dia eu andei com você no seu helicóptero lá, achei interessante e tal. Você falou pra mim assim, Bambam, fique tranquilo, eu resolvo qualquer problema. Se tivesse algum problema ali, o que você ia fazer? Quebrasse o vidro? Resolvi. Como é que você conseguiu fazer, que está em análise daí, o cara correr dormindo? Nem a NASA conseguiu entender isso, ninguém está conseguindo entender isso. A NASA é neném, moço. Que NASA. Antes o foguete não dava ré, veio um cara lá da África do Sul e fez o foguete da ré. A NASA é neném porque ela paga a SpaceX como se fosse o Uber. Os caras gastam dez vezes mais que um cara maluco da África do Sul. Agora, pra correr dormindo, você tem que correr todo dia. Eu esquiei o dia inteiro em Denver. E eu fiz o compromisso de correr. Depois de um churrasco, estava mais pesado que uma jiboia. Eu estava com meu companheiro, que não me deixa mentir, Thiago Rocha. Eu dormi só uns cem metros, enquanto corria. As pessoas estão me perguntando o tempo inteiro e aí, o que você acha de ter virado meme? Na verdade eu não virei meme, eu só estou na cabeça de mais pessoas tolas pelo Brasil. Não sei se está no horário certo ou fritada, vai começar ainda. Vai começar ainda. Tem pessoas aqui nesse ambiente que, do fundo do coração, pensou o seguinte. Eu vou lá pra ver o Marçal ser destruído. Eu nunca vou pagar nada pra um cara desse. Eu nunca vou no evento dele. 50% da bilheteria desse evento é meu. Só pra você saber. Obrigado por isso. Eu vou pagar mil horas nesse carro. Vou pagar 10 mil horas nesse apartamento. O foda é, as pessoas, elas compram um carro que vale, sei lá, mil horas, por exemplo. Só que elas pagam 3 mil horas no carro. Então elas pegam um negócio que vale mil e pagam 3 mil horas. E elas fazem isso na vida inteira delas. Elas se alavancam o tempo todo e se endividam. E elas começam a vender o tempo delas, não hoje, no futuro. Só que chega uma hora que elas não tem mais tempo pra vender. E elas vão morrer fodidas. Igual a maioria do Brasil. O Brasil tá inteiro endividado. Isso que é uma loucura. Mas o problema não é a dívida. O problema é a qualidade da dívida. Isso que é foda. Porque hoje no Brasil tem mais de 60% das pessoas endividadas. Mas nos Estados Unidos também. Não sei se é 60%, mas é muita gente também. Só que a dívida lá é muito baixa. É uma dívida de qualidade na maioria das vezes. É o leasing do carro que todo ano ele troca, pega um novo. Você vai pegar uma casa lá, uma taxa quase zero. Entendeu? Por isso que lá às vezes nem vale a pena se alugar. Aqui, se você vai pegar uma taxa de alguma coisa, você vai pagar uma puta grana. Lá você tem dívida e vive bem praticamente. E aqui eu vejo que muitas pessoas deixam de ter que às vezes comer pra poder pagar a conta. De deixar de fazer alguma coisa. E lá eu sinto que eles conseguem ainda controlar um pouco isso. Os números mostram que sim. Mostram que sim, né? Então... Mas é isso, cara. A mensagem aqui é... Porra, não vende uma hora sua no futuro, sabe? É isso. Senão você tá ferrado. Vende a sua hora presente. É. Assim, vive conforme o que você pode. Então, ele falou que ele era Gastão. Tudo isso que ele... Não, eu não era. Eu sou Gastão. Eu sou Gastão. Próxima verdade ou mentira do Primo Rico. Mas que eu posso. Vamos não esquecer disso. Boa. Se puder. É perguntar outra coisa. É uma coisa mais fácil, né? É perguntar outra coisa. Caramba. Tem uma... Mas assim, em poucas palavras, a impressão que eu tenho me ajuda. Todo o dinheiro que eu ganhei... Eu não sou um cara absolutamente assim... Posso fazer o que eu quiser o tempo inteiro a qualquer momento. Mas todo o dinheiro que eu ganhei foi trabalhando. Entendeu? Essa coisa de ficar confiando muito no que vai render, no que não vai render... Eu sempre falo pra mulher que mexe no meu dinheiro. Eu falo assim, eu só não quero perder. Porque o dinheiro é do meu trabalho e as oportunidades que eu gero com a minha criatividade. Mas essa é a melhor maneira de ficar rico? Não. Com certeza não é. Cara, não é porque... Uma coisa que a gente precisa deixar claro. Investir não enriquece. Investir não enriquece. Tá. Vai ter gente agora que vai falar... Você tá maluco? É claro que enriquece. E sim, existe uma exceção. E pra essas pessoas que são a exceção, o investimento pode enriquecer. Mas a via de regra não enriquece. O dinheiro multiplica o patrimônio que você construiu que veio do trabalho. Então assim, de uma forma geral, quando você trabalha, você agrega algum valor por teoria. Quando você agrega algum valor, você geralmente ganha uma parte desse valor de volta. Ok. É um dinheiro que vai entrar na sua conta. Seja por salário, por lucro, de alguma forma entrar na sua conta. Isso é o que você ganha. Você tem o que você gasta. E você tem que gerenciar isso através das suas finanças pessoais. A diferença entre uma parte do que você agrega de valor que entra na sua conta e o que você gasta pra sobreviver e manter a sua família, é o que você vai usar pra investir. E o investimento vai multiplicar isso. E aí que você vai ficar rico? Não. Mas então o que? Você falou que o trabalho não deixa rico. Nem o investimento deixa rico. O que deixa rico? Eu disse que investir não deixa rico. Investir, ele acelera o processo pra você chegar lá. O que enriquece é você ganhar dinheiro. Mas então você concorda comigo? Eu te perguntei. Trabalhar... Minha teoria é que o trabalho enriquece. Sim. Você perguntou se investir e deixar rico. Não, eu perguntei se trabalhar. Não, eu tô viajando. Eu tô viajando, Kaique. Não. Tá bom, então ganhar dinheiro deixa rico. Exatamente. É o que eu te falei. Pra mim não é o investimento que vai te deixar rico. É o trabalho. Tem razão. Então sim, o investimento não deixa rico. É o trabalho. Ou seja, eu podia estar dando curso desta merda ganhando um puta dinheiro. Com certeza.